Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4, questão 30. Obtenha o décimo segundo, o vigésimo sétimo e os centésimo termos da PA. 2, 5, 8, 11, por aí vai. Vamos copiar aqui os termos iniciais da nossa sequência. 2, 5, 8, 11, por aí vai. De acordo com o enunciado, essa sequência é uma PA, isto é, uma progressão aritmética. Sendo assim, cada termo a partir do segundo pode ser obtido do termo anterior, quando adicionamos a ele um número chamado razão. Nessas condições, a questão pede que a gente obtenha o décimo segundo, o vigésimo sétimo e o centésimo termo. Perceba que para obter o segundo termo da PA, basta partir do primeiro termo e adicionar 3 unidades. 2 mais 3 é igual a 5. Para obter o terceiro termo da PA, basta partir do segundo termo e adicionar 3 unidades. 5 mais 3 é igual a 8. Talvez você tenha a ideia de continuar adicionando 3, adicionando 3, até que a gente determine o décimo segundo termo. Para determinar o décimo segundo termo, até que vai. Mas imagine o trabalho que teríamos para calcular o centésimo termo. Na prática, é melhor usar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Para usar a fórmula do termo geral, nós precisamos conhecer o primeiro termo da PA e a sua razão. A razão desta PA, nós já vimos que vale 3. E você vai dizer que o primeiro termo vale 2. Muito bem. A fórmula do termo geral é assim. O enésimo termo, o termo que está na posição n, é igual à soma do primeiro termo com o produto de n menos 1 vezes a razão. Por exemplo, para determinar o quarto termo, basta determinar a soma do primeiro termo com o produto de 3 vezes a razão. Por exemplo, para determinar o vigésimo primeiro termo, basta determinar a soma do primeiro termo com o produto de 20 vezes a razão. Vamos usar essa fórmula para calcular o décimo segundo termo. Neste caso, o n é igual a 12. Queremos calcular o décimo segundo termo. O a1 é o primeiro termo. No nosso caso, ele vale 2. Neste caso, o n é igual a 12. Então, onde temos n menos 1, vou escrever 12 menos 1. Eu poderia colocar logo 11, mas neste vídeo vou fazer mais devagar. Pronto. A razão vale 3. Estamos prontos para calcular o décimo segundo termo. Copiei tudo como antes, mas substituí 12 menos 1 por 11. A prioridade aqui é da multiplicação. Então, colocamos o resultado de 11 vezes 3, que é 33. Assim, o décimo segundo termo é dado pela adição de 2 e 33, cuja soma é 35. O décimo segundo termo é igual a 35. Vamos apagar para calcular agora o a índice 27, o vigésimo sétimo termo. O a índice 27 é calculado fazendo n igual a 27 na fórmula do termo geral. O primeiro termo vale 2. E como n é igual a 27, ficamos aqui com 27 menos 1. Esse valor multiplica a razão, que vale 3. Copiamos tudo, mas em vez de 27 menos 1, já coloquei 26. O vigésimo sétimo termo é igual ao primeiro termo mais 26 vezes a razão. Como 26 vezes 3 é igual a 78, ficamos com 2 mais 78. Só que 2 mais 78 é igual a 80. Conclusão, o vigésimo sétimo termo é 80. Vamos apagar para calcular o centésimo termo da PA. Para o centésimo termo, o n vale 100. Ele será dado pela adição do primeiro termo, que vale 2, com o produto de 100 menos 1 vezes a razão, que vale 3. Assim, o centésimo termo é igual a 2 mais 99 vezes 3. Isso é o mesmo que 2 mais 297. Só que 2 mais 297 dá 299. Logo, o centésimo termo é igual a 299. Imagine o trabalho que daria para que, partindo do 2, a gente fosse adicionando 3 até chegar em 299. Haveria uma grande chance de dar errado. Com a fórmula do termo geral, podemos obter qualquer termo, desde que a gente conheça o primeiro termo e a razão. Deixe uma carinha sorrindo nos comentários para mostrar que você entendeu direitinho. Se você gostou, deixe aquele like maroto. Se quer continuar estudando com a gente, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as nossas notificações. Se quiser ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!